Olá, tudo bem? Como eu prometi para você, eu estarei aqui falando nos próximos dias sobre os 10 principais erros que os candidatos para concursos biomédicos cometem que fazem com que eles não obtenham a aprovação. E hoje eu vou falar do erro da cegueira, exatamente isso. Eu não quero que você se ofenda comigo, mas é o erro mais comum nos candidatos. Não enxergar aquilo que estão errando e automaticamente não corrigir os seus erros. Meu nome é Eden Rodrigues, sou professor biomédico há mais de 16 anos e, olha, pode ter certeza, eu conheço muitos alunos. E todos os dias eu falo com um grupo de mais de 60 alunos das minhas mentorias. Nas mentorias do B10X, na faculdade, somatizando os alunos, olha, eu falo com mais de mil alunos todos os meses. Eu pode ter certeza que eu escuto, professor, muita coisa que faz com que essa galera seja reprovada nos concursos e também não tenha um bom risco nas suas eficiências. Pode ter certeza que eu mafiei isso, eu poderia falar mais de 100 aqui pra você, mas eu me detive a falar apenas 10, tá bom? 10 principais erros que os candidatos cometem e que fazem com que eles não alcancem o seu concurso, a sua aprovação. O primeiro erro do candidato é justamente pensar que está preparado pra sua avaliação sem ter planejado os seus estudos. Exatamente isso. Ele não tem o hábito de planejamento, ele estuda na hora que dá, ele estuda do jeito que quer e ele faz com que o seu tempo de estudo seja consumido não numa hora líquida de estudo. Qual que é a diferença entre hora líquida e tempo de estudo? Tempo de estudo é aquele tempo que você dedica o estudo, mas muitas das vezes está assim, ó, boiando, não sabe o que está fazendo e às vezes acha até aquilo que está fazendo chato, ou seja, não tem o hábito de estudo. Horas líquidas de estudo é repetidamente quanto tempo que eu perdi pra estudar, que eu estudei de verdade. E muitas das vezes as pessoas não dedicam esse tempo, não tem o planejamento. Você que está aqui me ouvindo, você já fez o seu planejamento de estudo? Você sabe exatamente o que você tem que fazer pra planejar o seu estudo com consistência? Então vai aí a primeira dica. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas não sabe. Não planeja os seus estudos. E ali ele se perde no meio dos seus estudos, não consegue avançar e chega na hora da prova, a prova ou surpreende. Gente, tem gente que tem a capacidade de chegar em mim e falar assim, professor, todas as vezes que cai assunto de imunologia ou microbiologia, eu erro. Gente, até quando você vai ficar errando os mesmos erros? Até quando você vai continuar pecando nas mesmas situações? Você não precisa estudar aquilo que você sabe. Você tem que focar justamente nos seus erros. Você precisa exatamente entender aonde você está errando e começar um planejamento de estudo exatamente ali. E imagine você, se uma semana você está ali estudando logo, há uma semana que antecede o concurso, aparece ali um ancião de barba branca, bate na porta do seu quarto e fala assim, meu filho, eu estou aqui pra te entregar todos os erros que você vai cometer na prova da semana que vem. Aí você vai agradecer, vai ficar assim meio com cara de mané, pegar essas provas e ali você vai analisar aquelas provas e falar assim, cara, eu não vou errar isso daqui não. Eu vou literalmente fazer um estudo em cima disso daqui, dos meus erros, e não vou errar isso daqui na hora do concurso. Eu vou ser aprovado. É bem, isso não existe, esse negócio de ancião. Pior que existe, galera. Pior que existe. Eu queria falar pra você que existe, às vezes, até mais do que um ancião na sua vida. Existem, às vezes, até mais do que dez anciões na sua vida. Que todo semestre falam a mesma coisa pra você. Planeje os seus estudos, entenda os seus erros, e faça os seus gaps de aprendizagem serem consumidos pelo conhecimento. E você literalmente não dá moral pro cara que tá falando isso. E aqui tá mais um ancião falando pra você. Olha, mapeie os seus erros. Quantos de vocês têm o hábito de estudar todos os dias para um concurso? Galera, concurso. As pessoas focam como se a prova mais importante que eles tinham que fazer é a prova do concurso. Não é não, Éder. Não é não. A prova mais importante que você tem que fazer são os simulados que você vai fazer todos os sábados. Tá bom? Todos os sábados você vai simular a sua prova de concurso. Pra que no dia da sua prova você não venha a ser surpreendido. Rapaz, mas como eu nunca pensei nisso antes. Alguém já falou isso pra você. Então, este é o primeiro erro que as pessoas cometem e que não vão passar em concurso público se não mudarem a sua rotina. Tá bom, pessoal? Amanhã eu volto pra falar o principal segundo erro que os candidatos cometem quando eles estão fazendo uma capacitação pra concurso público. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto.